E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje é dia de promoção. Hoje eu trago para vocês as melhores promoções do site da Banggood, site parceiraço aqui do canal. Tudo que eu peço na Banggood chega em torno de 15, 20 dias, super confiável. Além deles mandarem aparelhos para a gente poder fazer review aqui, tem coisa nova chegando. Eu também compro meus portáteis por lá e nunca tive nenhum tipo de problema. É uma loja que eu realmente recomendo. Então hoje eu separei 5 aparelhos da Banggood que eu achei com preço bacana para que a gente possa conferir. Sempre trazendo aí as melhores promoções de final de semana. Queria lembrar que está rolando promoção, sorteio de um Sup2 lá no Instagram. Para quem ainda não está participando, o Instagram está aqui embaixo. Bora participar, concorrer e levar para casa esse aparelhinho aí que a gente está sorteando. Ajuda o canal aqui, falta bem pouquinho para a gente chegar aos 20k. Deixa o joinha e se inscreva. Bora conferir então os 5 portáteis que eu separei com preço bem bacana no site da Banggood. O primeiro aparelho que eu separei aqui para vocês é o Polkid Q20 Mini. Esse pequenininho aqui que roda de NES até PS1. É um aparelhinho que eu tenho e eu gosto bastante. Jogo sempre, adoro jogar jogos de Game Boy Advance nesse camaradinha. Ele está saindo a R$198,00 como vocês podem ver. Duas cores disponíveis. O meu é esse aqui, o laranjinha. Mas se você optar também tem o vermelho. Você pode selecionar aqui o cartão de memória. Então R$198,00 com um cartão de 16GB. Se você quiser um cartão de 32GB vai sair aí a R$209,00. Com um cartão de 64GB sai por R$231,00. O preço está bacana, né? Se for parar para colocar aí na ponta do lápis. Está valendo a pena pegar aí a versão de 64GB. O link desse camaradinha aqui de todos os outros vão estar aqui na descrição. Lembrando que quando você opta por comprar por um dos links que a gente tem. deixou aqui, vocês ainda ajudam o canal. É uma comissão pequena, mas isso mostra para a loja o tamanho da nossa comunidade. E eles vão continuar apoiando aqui o Pocket Hype. Então é bastante importante. Caso tenha interesse, adquire aqui pelo nosso link para ajudar. O terceiro aparelho que eu trago aqui para vocês é um dos meus xodózinhos. Que é o Mio Mini. Esse camaradinha aqui que roda muito bem PS1. Por falar nisso, eu estou devendo um vídeo só com jogos de PS1. A galera já pediu aí vários jogos. Eu já anotei. Em breve eu faço sim. Vou trazer aqui esse camaradinha aqui com os jogos que vocês pediram de PS1. Esse carinha aqui tem Retroar, que tem botões de ombro. Camaradinha pequenininho. Tem vários vídeos aqui no canal, se você ainda não conhece. Saindo por R$333,40. O frete aqui para o Brasil sai a R$18,82. Tem duas cores disponíveis. Sendo aqui o cinza e o branco igual o meu. Só para vocês terem uma ideia. Olha a quantidade de emuladores que esse camaradinha aqui roda. Aqui está falando Dreamcast, mas não roda Dreamcast. Então não se confunda. Playstation, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, Wonderswan, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Mami. Só o Dreamcast aqui que está errado. O restante, esse carinha vai rodar tudo. E vai rodar muito bem. Com uma tela, com uma qualidade incrível. Agora eu trago para vocês aqui o X20 Mini. Esse camaradinha aqui que imita um Switch Lite. Vai rodar aqui o Mami, Game Boy Advance, Game Boy, NES e Super Nintendo. Ele está saindo a R$177. Tem quatro cores disponíveis. E o frete para o Brasil sai a R$18,39. Eu não cheguei a experimentar esse X20 Mini. Até vi em outros canais falando desse camaradinha. Não é um carinha com uma qualidade excepcional. Mas pode ser uma boa opção aí para quem quer pagar barato e comprar um aparelhinho com uma tela maiorzinha. Uma tela de 4.3 polegadas para jogar seus jogos retro. Separei agora para vocês esse aparelho aqui. Que eu acho que não tem nome. Pelo menos eu não estou vendo nenhum nome aqui. Custa R$263. Eu achei maneiro o formato dele. Lembra um pouco o PSP, né? Só que menos arredondado. Achei bacana o tamanho da tela também de 4.3 polegadas. Ele vai rodar CPS1, CPS2, FBA, NES, Neo Geo. Deixa eu ver. Será que ele não roda Super Nintendo? Tudo misturado aqui. Mas eu acho que esse SFC Super Nintendo, Mega Drive e Master System, Game Gear. Roda bastante coisa se a gente for parar para pensar. O preço dele custa R$263. Como ele não tem nome. Eu não consegui pesquisar vídeos dele no YouTube. Se alguém encontrou vídeos desse carinha aqui. Deixa nos comentários para eu dar uma olhadinha depois. O frete para o Brasil aqui está saindo a R$21,30. Por último eu trago para vocês o aparelho mais potente dessa lista. Que é o RG351P. Que está com um preço bem bacana. Afinal, esse camaradinha custa mais de R$500. Então se você está afim de pegar um RG351P. Esse pode ser o momento. R$484,00. R$484,00. Um aparelho potente que vai rodar desde NES até PS1, PSP, Dreamcast. Você vai conseguir rodar jogos de Nintendo DS também. Três cores disponíveis. Sendo aqui o roxo, o branco e o preto. O frete para o Brasil é baratinho. Sai a R$4,68. E aí, o que vocês acharam das promoções dessa semana? Galera, vou falar para vocês que está bem pertinho da gente bater os 20k. E eu já vou agradecer a vocês. Realmente, muito obrigado a todos que sempre estão aqui dando aquela moral. Aquele apoio quando a gente faz live. Está lá, comenta. Isso é muito importante. Fico muito feliz de estar aqui todos os dias fazendo vídeos com vocês. Para vocês. E falando particularmente do que eu gosto. Muito obrigado. Falando do sorteio, é importante seguir todas as regras lá no Instagram. Certinho. Não marcar perfil de famoso. Está inscrito aqui no canal. Marcar duas pessoas. Curtir a publicação. Para que no dia do sorteio dê tudo certinho. Outra coisa também. Deixa o perfil do Instagram aberto. Para eu poder entrar em contato com você depois. E ver se o ganhador está seguindo o perfil do canal. Também queria falar que eu vou preparar um vídeo especial. De 20k. Ou uma live. Ou um vídeo especial. Para que a gente possa comemorar. São mais de 5 anos de canal. E eu acho que merece um reconhecimento. Merece uma comemoração dessa marca tão importante para a gente. Há 5 anos atrás. Eu recebi uma lembrança do Facebook. Há 5 anos atrás. A gente estava com 500 inscritos. Então olha só. Foi um salto bacana. Se a gente for parar para pensar que a gente está aqui. Trabalhando com um nicho. Que é videogame portátil. Falando de videogame da China. Esse número é muito importante para mim. E eu tenho certeza que a gente só tem. A crescer mais e mais. Todo mundo junto. E isso vai ser bacana para caramba. Está sendo bacana para caramba. Mais uma vez. Muito obrigado. E se você curtiu esse vídeo. Já fortalece no joinha. Se inscreva. Acione o sininho também. Para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita. E esse é o Pocket Hype. A gente se vê em uma próxima. Valeu. Tchau.